Desafira, maléfica! Não, não vai estar. Mas você pode ficar tranquilo de ter uma dúvida aí. Mas você não vai! É o vídeo que eu pergunte próprio. Ha 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 ha! E o que você pode ficar tranquilo de ter uma dúvida aí. Não, não vai estar. Tchau 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 Vai vai Ai tre minuti per organizzarti Ai tre minuti vai Tchau, tchau, tchau! 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 Vamos ver os votos! Vamos ver os votos! Parece que há uma boa votação! Justi, justi! Tome! Brava! Viva a Sfoga!